Ela também aproveitou para ver o primeiro festival internacional de grupos folclóricos. Então eu quero que você veja também ela passeando por esses dias de folclore de Pomerode. Olá, eu sou Paula Sofia e estou em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. E hoje, no terceiro Pomerode Winterfest, acontece o primeiro festival internacional de grupos folclóricos. O festival conta com a participação de 12 grupos que representam a dança típica de várias etnias. Entre elas, a polonesa, a alemã, a italiana, a mexicana e a açoriana. O que representa para você trabalhar com folclore local? É preservar a nossa cultura, é dar continuidade às nossas tradições, para que permitam que outras pessoas conheçam e dê continuidade e preserve a nossa tradição. As apresentações são lindas, mas para mim, o momento mais divertido é a hora da dança da integração. Então, estou aqui com o culpado por esse belíssimo evento no terceiro Pomerode Winterfest, André, nosso velho conhecido da Festa Fomerana. Então, conta para a gente um pouquinho como é que é esse projeto, como é que aconteceu, surgiu tudo isso. Bom, o projeto foi uma iniciativa da diretoria de cultura, de realmente fazer uma diversidade cultural. E a gente que também gosta e dança no grupo folclórico, então a gente resolveu fazer esse projeto. E falando em português, bem claro, vamos ver o que dá, né? E acabamos sendo contemplados com o projeto e graças a Deus estamos realizando ele. Deu muita correria, mas é muito gratificante isso também. E realmente vale a pena, porque a gente acaba valorizando a cultura e diversificando essa cultura também. Então vale a pena esse esforço, esse trabalho todo. Grupo folclórico alemão de Mato Grosso? Que história é essa? Quem que vai falar comigo aqui? Michelle? Que história é essa de ter folclórico alemão no Mato Grosso? Me explica. Pois é, uma coisa assim, meio histórica, né? Então, o grupo surgiu há 11 anos atrás, com alguns casais que vieram para cá e participaram da Oktoberfest. E nós resolvemos estar na frente e manter isso, porque é muito bonito, né? Uma cultura fantástica. Então, é isso aí. Eu estou aqui com o grupo folclórico do Mato Grosso, que veio se apresentar, que cultiva a cultura germânica por lá. E hoje à noite, o festival continua às 8 horas, no Teatro Municipal de Pomerode. E amanhã, domingo, na praça, tem mais. Semana que vem, terça-feira, dia 20, começa o sexto festival gastronômico no terceiro Pomerode Winterfest. Imperdível! Eu vou estar aqui desde a abertura do portão, para provar muita comida gostosa. E, então, qual o recado que a gente deixa? Vem para o Pomerode! É, a Paula Sofia prometeu e foi mesmo lá conferir o sexto festival gastronômico de Pomerode. Bom, para você ficar atento, então, o festival está acontecendo, vai até o domingo, agora, o dia 25. E amanhã e sábado, ele começa às 18 horas, vai até a meia-noite, com apresentação às 20 horas dos chefes, com degustação de pratos, né? É, no Espaço Milha. E às 21h30 da noite, apresentação do grupo folclórico. Já no domingo, o festival vai atender das 11h até as 4h da tarde e com demonstração do chefe, às 21h30. Grupo folclórico também com apresentação, ao meio-dia e meia. Então, não perca, vá lá, aproveite. Cantinho bem aconchegante, o Pomerode caprichou no local para receber os visitantes, com comidas maravilhosas, pratos, fazendo referência ao prato típico da região, o Aipim, né? Estava até concorrendo com alguns pratos dos restaurantes. Então, aproveite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.